Eu travei, eu não sei se é porque a gente ficou muito tempo viajando, o que rolou, mas ó, comprei na farmácia, apareceu o flor. Gente, ó, eu postei publi, eu tuitei, vive eu tava. Nossa, tá vendo? Olha só como é ruim essa vida solitária. Não tem ninguém pra colar uns salontas pra mim. Ai, eu vou botar aqui no pescoço, vai pegar tudo nos meus cabelinhos. Porra, tá de sacanagem. Vou fazer assim que aí eu consigo usar a outra, não. Tá, acho que foi. Hum, meu aniversário tá perto. Feliz aniversário. Tá no Rio de Janeiro? Não, eu tô em São Paulo, no meu apartamento. Cheguei ontem de viagem, aí o que eu tava falando é que hoje eu fiquei sumida porque tinha gente fazendo alguns serviços aqui em casa. Inclusive, ó, lembra que esse trilho da luz tava com o teto feio? Ele foi lá e consertou todo o teto, passou o gisto. Aí, tipo, a única coisa que eu não tô conseguindo de forma alguma montar são as cadeiras da minha mesa. Mas... Uma hora dá certo. É... E eu tava dizendo que amanhã, provavelmente, eu vou ficar sumidinha também porque eu vou gravar uma coisa muito legal que vai sair semana que vem. E que vocês... Olha aqui, vocês vão me agradecer, tá? Eu quero vocês me chamando de senhora quando sair. Porque o tanto que vocês me pedem isso... Então, em nome de Jesus, vocês engajem esses vídeos que vão sair semana que vem. Ah! Gente, meu celular tá sem a capinha, porque eu esqueci na casa da Bia a capinha. Inclusive, ela me mandou um áudio hoje, porque ela chegou hoje em casa. Falou assim... Ai, que... Que você esqueceu um vestido azul, a capinha, a polaroide e... Tinha mais alguma coisa. Eu falei assim... Nossa, eu só não esqueci a cabeça, porque tá grudada no pescoço. Hum... Eu sou uma rata, senhora. É isso que eu quero vocês falando quando sair isso daí, tá? Porque vocês sempre me pedem. Gente, façam perguntas. E eu vou abrir compras com vocês, que eu fiz hoje. Tá. É... Eu amo o meu protetor solar da Drunk Elephant. Só que muita gente não gosta dele, porque ele é pegajoso. Eu amo ele ser pegajoso. Só que pro verão, isso não funciona. Aí eu comprei esse protetor solar aqui, que a Clara é viciada. E a Clara tem, geralmente, o mesmo gosto que eu pra skincare e essas coisas. Maquiagem, ela gosta de um pouco diferente, mas skincare, a gente tem bem a mesma vibe. E aí eu comprei ele pra testar. Inclusive, eu tô pensando em fazer vídeo de maquiagem de verão. Vocês querem? Aí, comprei um salompas, porque as minhas costas e o meu pescoço são travados. Gente, não me estressa. Olha aqui. Dá uma segurada quando puder. Vou mostrar as minhas compras. Aí, passei na Arezzo. E como uma boa menina, garota linda, comprei uma rasteirinha. Vou usar... Isso tem a ver comigo? Não sei. Tipo assim... Quando comprei, eu tava com esse tênis aqui, esse moletom e uma bermudona de paia. A moça ficou assim, bruna minha cara. É pra você mesmo? Obrigada, Jujuba. E aí, eu acho que eu vou passar ano novo com ela. Porque eu vou estar na praia, nem fudendo, que eu vou botar salto. E... Ela custou 399 reais. Achei particularmente um pouco salgado esse valor, viu, Arezzo? Vamos estar melhorando. Só porque eu deixei pra comprar no dia 22. Você acha que você pode cobrar esse valor? Tá de sacanagem. Enfim. E aí, é isso. Eu acho que eu vou passar ano novo com ela. Ah, minha roupa de Réveillon, não comprei ainda. Fui comprar hoje alguma peça, tipo, até pra viagem mesmo. Eu não achei absolutamente nada. Eu não preparei nada pra minha mala de Réveillon, nada. Eu estou desesperada, é isso que eu estou. Aí, eu precisava de acessórios. Hum, eu vou dar spoiler de uma coisa aqui. Aí, eu passei na Morana. Morana? Morana. E comprei alguns, ó. Comprei esse brinco aqui, que é pra fazer uma estética, pra uma foto que eu vou fazer de Natal. E aí, eu quero ver os vídeos bem ligados no vídeo. Comprei esse brinco de pérolas pra praia, porque eu achei a coisa mais fofa do... Ah, vou falar os valores. É... Esse verde aqui... Esse é o valor no rabo. É, gente, estou sem a notinha. Mas foi caro. Tudo deu R$600 e pouco. Teve esse. Aí, teve esse daqui. Lindo. Pra praia. Eu acho que vai ficar muito fofo. Aí, tem esse daqui, que também é pra foto de Natal. E vai ficar queridíssimo. Nossa, esse salão já tá rendendo. Aí. Esse daqui, que eu achei uma gracinha. Muito fofo. E tem... Esse colar aqui, que também é pra foto de Natal, ó. Ai, porra. Pera. Esse... Ai, embolou tudo. Esse colar aqui, que também é pra foto de Natal. Vocês vão entender. Eu espero que... Que bom. Na minha cabeça tá funcionando a ideia. E aí, eu comprei esse colar aqui também. De pérola, ó. Lindo. Gostaram? Comprou onde? Na Morana. Aí. Eu vou só abrindo. Já, já. Eu perco tudo. Ai, eu passei na Sephora. Por quê? Porque o meu perfume acabou. Na verdade, eu tava indo comprar um presente. Cheguei lá, não tinha. Tava esgotado. Aí, eu lembrei que o meu perfume tinha acabado. Fui comprar o meu perfume. Só que aí, eu lembrei que... Que eu tava... Meu perfume de cabelo também tinha esgotado. Ai, eu comprei meu perfume. Aí, meu perfume de cabelo tinha esgotado. Esgotado. Acabado. Eu comprei o perfume de cabelo. Aí, a minha esponjinha está podre. E eu vou gravar uma coisa. Que eu queria... Essa esponjinha menor aqui. Aí, eu comprei. Duas. Flat band e sister blend. Aí, eu lembrei que o meu... Vitória, querida. Um beijo, meu amor. Aí, o meu troço de sobrancelha... Mari, obrigada. Aí, o meu troço de sobrancelha também tinha acabado. Aí, eu comprei pra repor. O meu pó. Que quem viu o vídeo de eu maquiando com as makes da Sephora. Viu que eu não sabia onde estava o meu pó da Laura, mas se eu repus. Porque o meu da Adventist está acabando. E esse daqui é muito bom também. Ai, isso daqui é brindica. Aí, eu comprei esse negócio aqui, ó. Porque eu vi um vídeo da Nick Turls. Fazendo uma make azul maravilhosa. E aí, eu achei que isso daqui entregaria tudo. Só que aí, eu fui testar... Olha aqui. Não entregou nada a Sephora. Fiquei muito chateada. Vocês entendem? Não era isso que eu estava esperando. Estava esperando fada. Brilho. Emoção. Isso daqui está triste. Aí... O que mais que eu comprei? Está faltando coisa, hein? Ah, tá. Bruna Tavares. A Bruna Tavares, ela entrega emoção, felicidade, Natal. Ó. Comprei esse negócio aqui. Dourado. Lindo. Não vai dar pra vocês verem. E eu não vou regular a luz agora, não. Peraí. Eu vou fazer vídeo de maquiagem aí e vocês veem. Obrigada, Mun. Aí, eles me deram de brinde. Acabou as compras? Acabaram as compras. Aí, eles me deram de brinde um sérum da Dior. Um perfume da Dior de bolsa. Eu amei isso. E uma garrafinha com uma toalha, tipo, de academia dentro. Vou usar? Não sei. Mas eu amei ganhar. Aí, a Carol Piffer, agora começou o consumismo. Porque a Carol Piffer falou que precisava passar na Calunga pra comprar o presente dela. Aí, eu falei assim, nossa, tô precisando de coisas. Eu tava precisando, mas não precisava comprar. Só que aí eu tenho preguiça de um dia voltar, então eu já aproveito pra comprar tudo logo. Então, comprei uma agenda pro ano que vem e um caderno pra fazer roteiro. Que aí, eu vou botando na agenda o que eu tenho que fazer e desmembro no caderno. É igual eu sempre faço. Eu não funciono com a tecnologia, com as coisas da vida aí. Aí, comprei isso daqui pro meu quadro. Fiquei muito emocionada. A minha tesoura, que eu fui barrada no aeroporto porque eu levei ela sem querer. E aí, eles me tomaram a tesoura, porque eu não podia embarcar com ela. Comprei outra. E eu comprei esses potinhos de caneta aqui, ó, pra colocar pincel de maquiagem. Eu acho bonito. E é prático. E aí, um deles eu acho que eu vou deixar na escrivaninha lá no estúdio. Mas enquanto não tem escrivaninha, vai ficar tudo com pincel. E comprei esse negócio daqui também, ó. Que é um pra penteadeira e um pra escrivaninha. E aí, foi isso, nega. Vocês gostaram? E a aliança, gente. A aliança tá querida aqui, ó. Arrasou, diva. Ameias compras. Gente, eu sinto que eu precisava, sabe? De tudo que eu comprei. Agora, nesse momento, sim. Tipo, o meu perfume tinha acabado há muito tempo. Eu não vivo sem ele. Agenda. Agenda é muito importante. Eu escrevo muito. As outras coisas que eu precisava repor. A sandália, porra. Passando um novo sem sandália. E os acessórios. É porque eu tava sem acessórios pro ano novo. Um milhão. Vamos lá. Yes, let's go. Né segredo, pô. Um dog, Nick. Obrigada. Pri, você arrasou no pedido. Gente, fala aí. Fala aí. A maior sabatão do mundo sou eu. Não vai postar o vídeo do pedido? Eu já postei, gente. Eu não vou postar exatamente o vlog do pedido. Nada disso, não. Eu já postei o vídeo do piquenique. Teve gente que foi meio... Será? Até assustei com o romantismo. Calma aí. Calma aí. Eu faço de bobo, entendeu? A última romântica. Sim, gente. Acabou aqui, entendeu? Vocês nunca vão ver alguém tão gay na vida de vocês. Nossa, tá ardendo. E o dog, gente. Aquele dog surgiu do nada. Tipo assim, a Bia tomou um susto com ele. E aí ele ficou dos outros dias. Eu coloquei água lá fora pra ele. Pra ela, né? Era uma menina. Aí, gente, amei as minhas compras. Tudo que eu ia comprar, eu perguntava pra Carol. Eu preciso disso? Ela esperava? Eu... Não, porque eu tinha inventado coisa pra ela. Quando você viaja pro Nordeste. Aí, gente, acompanha, hein? Acompanha. Semana que vem vai ser agitada. Talvez eu nem vá de tristeza. Porque eu não tenho uma roupa pra passar o réveillon. Por que que eu sou assim? Gente, mas... Ó, vocês têm que concordar. Eu tô postando o conteúdo direitinho. Todo dia tá saindo. Ou pelo menos um dia sim, um dia não. Tá saindo o conteúdo pra vocês certinho. De vários nichos diferentes. De várias coisas legais. Eu estou fazendo lives. Esses últimos dias não fiz. Porque, vamos combinar, né? É um... É um marco histórico. Devia ser feriado nacional. O dia que eu comecei a nombrar. Na minha opinião. É... E eu tava planejando um pedido. Como é que eu ia, além disso tudo. Fazendo público pra cacete. Arrumar minha mala. Era só eu ter respondido a Melina. A gente entende, vida. Obrigada por me colherem dessa forma. Eu já tô fazendo muitas outras coisas. Tipo, eu já melhorei muito. Vamos exaltar a minha evolução. Nossa, além disso tudo. Comprando passagem de ida e vinda. E aí... E faz mala. E aí organiza. Nossa, por isso que essa agenda aqui, ó. Mas eu queria muito, gente. Ah, que bom que vocês estão aqui. Eu queria muito indicação de, primeiro, planner. Um planner, tipo, muito funcional, sabe? Se vocês tiverem em algum lugar. Ó, que já fiz merda aqui. Mas, enfim. Um planner muito funcional. Porque eu sinto que isso daqui é pra quebrar a gaga, entendeu? Eu queria aqueles grandes, assim, com a agenda que dá pra escrever no dia, assim. Pra eu visualizar o mês melhor. E aí, eu queria também qualquer outra coisa. Roupa de ano novo. Se vocês souberem, loja física aqui em São Paulo. Que tem umas roupas muito legais. Tipo, você fala... Puts, isso daqui é pra se ele ia ficar uma gostosa. Um chuchuquinha. Uma piteuzinha. Me mandem. Ou me marquem. Por favor. Zara. Gente, hoje eu fui na Zara. Eu não achei nada. Vocês acreditam? Não gostei de... Eu gostei de um top. Que nem tinha muito a ver comigo. Mas era bonito, assim. E aí... Eu tinha pegado mais duas calças pra experimentar. Eu só gostei dele. Fiquei com preguiça de pegar a fila e fui embora. Mostra de novo suas combos. Ah, gente. Vocês vão vendo ao longo dos dias aí. Vestido pro Natal. Gente, eu vou fazer as fotos com um. Mas eu acho que na realidade eu vou botar uns shortidinhos e uma regata. E vou pra ceia. Entendeu? Tô brincando. Eu vou... Eu vou arrumadinha. Mas eu não vou com a mesma... Com a mesma roupa que eu tirar fotos, não. Porque minha família vai falar... Que isso, bicha? Você enlouqueceu? Vai no Rock in Rio ano que vem? Provavelmente. Nossa, eu quero colar um nas costas também. Tô toda doída, caralho. Rene. Será? Eu acho que eu vou entrar no site pra ver. Eu vi algumas lojas que tem uns que eu gosto. Mas todas estão compradas de entrega grande. E, afim, inspeção só online. Por isso que eu preciso de loja física. Porque tá com dor nas costas. Sei lá, dor muscular. Meu pescoço, tô travada. A idade chega pra todos, né? Vai passar na CNBH? Aham. Vai tomar um relaxante. Eu vou tomar. Mas tô vendo se eu consigo resolver com o salão primeiro. Obrigada, Lulu. Um beijo, sua diva. Você vai fazer 23 anos? Aham, gente. O lado bom de ter nascido em 2000 é que eu não preciso fazer conta. Tipo assim... O ano que eu tô... Nossa, eu acho que eu já falei sobre isso. Me lembra pra eu não falar de novo à toa. O ano que eu tô é sempre a minha idade. Aí, tipo... 24. Ah, é. Vou fazer 24. Porque Deus... É isso que... Ai... É isso que eu ia contar. Que hoje em dia, eu preciso lembrar do ano pra lembrar quantos anos que eu vou ter. Porque em algum momento, eu parei de lembrar quantos anos eu tinha pra lembrar do ano. Sabe? Eu comecei a inverter isso. E aí, hoje em dia... Eu não sei quantos anos eu tenho mais. Eu tenho que fazer o raciocínio do ano que é... Pra saber quantos anos eu tenho. Mas o lado bom é que eu nunca vou precisar fazer conta. Tipo assim, nascido em 2000 é o ano que eu tiver a minha idade. Tá bem trolou e querida. Eu sou de 2000 também, é incrível. Já tá quase batendo um milhão. Eita que close, mãe. Nossa, eu devia ter colado um pouquinho mais pra cima. Mas eu espero que ele chegue lá. Porque tem um aqui. Em nome de Jesus, eles vão interligar. Tá nada, seus corpos. Queria muito ter sua altura. Jogo vôlei. Gente, eu jogava vôlei na escola. Tipo assim, eu não era a melhor de todas, não. Mas eu não era horrível também, não. Só que hoje em dia eu tenho medo da bola. Eu queria muito saber jogar. Eu tô... Nossa. Tem um spray que é perfeito pra dor nas costas. Pois é, eu sei. Só que não tinha. Aí eu comprei esse daqui. E só tinha esse tamanho também. Só que eu devia ter comprado dois. Que aí o E-T4 colava nas costas inteiras e boa. Hum. Hum. Nome do perfume. É esse daqui, ó. Da Adventista. Amo muito. E eu tô revezando ele com o da T1T2. Que eu fiz publi pra vocês. T1T2 sexy. Muito bom, gente. O perfume de cabelo é porque, tipo, esse perfume normal, ele tem álcool, né, gente? Faz mal pro cabelo. E aí, esse daqui, ele até diminui um pouco o frio e dá um brilho. E aí, é a mesma fragrância. E, tipo, eu amo passar perfume no cabelo porque o cabelo movimenta, enfim. E aí, ele espalha o seu cheiro. É surreal, tipo, a diferença de cheiro quando você tá com perfume no cabelo. Eu amo muito. Gostou da casa onde você ia abrir? Ficaram... Gente, o que é aquilo? Tipo, vocês conseguiram? Um milhão, obrigada. Vocês conseguiram sentir a energia daquele lugar? Vocês conseguiram ver a beleza? É porque, tipo, não dá pra passar pela câmera do que... Tipo, é muito lindo. As nuvens, a gente é acima das nuvens. Eu tava assim, vou pular, ui! Nossa, que vontade de me jogar lá de cima. Parece uma paz. E é, viu? Só que, tipo, é uma integração nossa com os animais. Então, aparecia uma aranha, assim, de vez em quando. Aparecia um grilo, aparecia um besouro. A gente escutava uns barulhos de sapo. Um cão brotou lá do nada. Mas é suave, porque, tipo, o quarto é no andar superior. E lá não tinha bicho nenhum. Hum. E lá é perfeito, porque, tipo, assim... Além de a paisagem ser maravilhosa, a casa é muito bonita e é tudo muito confortável. E a cozinha tem, tipo, todos os eletrodomésticos. A TV tinha todos os streams. Tinha a Alexa, tinha... Enfim, era tudo uma delícia. A gente que mandou fazer aquele cachorro. Eu vi uma menina que tuitou, assim... É uma bruxa depois de me transformar... A bruxa depois de me transformar em cachorro pra eu acompanhar o pedido de inaugura das minhas mães. Fiquei imaginando ela ficando com fome, roubando a mussarela depois. De onde é essa blusa? Dá bal, gente. Já fiz publi dela pra vocês, hein? Tá no Instagram e acho que aqui no TikTok também. Eu acho ela maravilhosa. Terminaram os filmes? Não, gente. A Bia dormiu no primeiro. Aí a gente terminou de assistir no dia seguinte. Aí de noite a gente foi assistir o segundo. Ela dormiu nos primeiros dez minutos. Aí no outro dia a gente nem teve tempo de assistir. E aí a gente assistiu, na verdade, um quarto. Porque ela dormia. Como que dorme com os jogos horários? Tipo assim... Nossa, foi muito engraçado que eu tava assistindo o segundo filme, né? Depois que ela dormiu, eu continuei assistindo. Aí chegou numa parte que tava a névoa ácida, sabe? E aí ela acordou e falou assim... Vamos ver algo mais legal. E aí pausou o filme e voltou a dormir. E aí eu fiquei tipo... Brigadão aí, ó. Aí eu diminuí e dei play. Depois que ela dormiu. Esperei ela dormir, porque ela falou que tava com medo. Ela sussurrou isso também. Aí eu não sabia se ela tava dormindo, se ela tava acordada, o que que era. Aí ela... Ela... Dormiu, eu fui lá e dei play. Aí fez um... Sabe? Tipo, correndo. E aí ela falou assim... O que que foi isso? Eu falei assim... O filme, ela... Você tá mentindo pra mim. Porque ela tava com medo dos barulhos. Tipo, da... Da mata e afins dos rapos. Bia tá na live. Oi, vida. Tô falando de você. Ela não tá na live, não. É... Ela não tá, hein, gente. Ela tá fazendo live, né? Não tá. Você não tava aparecendo aqui pra mim. Abriu agora, então já aparece pra mim. Aí eu abro. Enquanto isso, vamos conversar. Já jantou? Eu comi um Starbucks, mas talvez eu coma algo mais tarde. Hum... Vai voltar pra casa do Tiango? Gente, não tá tendo casa do Tiango. Não sei se vocês estão ligados. Nossa, inclusive, hoje eu ri tanto. Mas deixa... Deixa quieto. Ah! Hum... Já bebeu água, sim. Só que eu tô com muita sede agora, nesse exato momento. E eu tô com muita preguiça de... Pegar. Viu que o Dabru, ele foi pro final? Gente, ele é muito brabo. Nossa, ele é muito legal. Vocês podem ver que ele foi pro paredão agora, só no final. Porque ele é muito da hora. Não pode ter preguiça disso, por isso eu não sei. O menino chama o Dabru, eu sei pra casa do Tiango. Gente, esse menino é muito engraçado, né? Eu sou muito fã. Você vai pro BBB não? Vou, já tô lá, gente. Isso aqui é uma gravação. Na verdade, eu tô confinada no quarto de hotel. Nossa, se eu fosse escolhido pro BBB nos primeiros 15 minutos que eu tivesse confinada, eles já iam desistir de mim. De tanto que vocês iam estar explanando que eu tava lá. Eu sumi um dia pra fazer uma coisinha, vocês já ficaram falando isso. Se eu fosse, vocês tinham que ficar bem da quieta, né, gente? Porque se vaza a informação, o participante é desclassificado, né? Não vai não, por favor. Ai, gente, às vezes eu acho que vocês têm razão, sabe? Só que eu gosto de sofrer. Meu sonho é participar das provas. Gente, eu já sei que a Bia tem live. Você tava tão linda. Onde que eu tava tão linda? Ó. Nossa, veio com a textura que eu não gosto. Deixa eu ver. Você tá bem, meu amor? Eu tô ótima. Você tá, tipo, com uma paz. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Amo muito. Nossa, eu vi que a Lívia Nunes fez um vídeo com uma gigante. Eu queria muito. Nossa, deve ser uma facilidade pra espalhar. Vocês façam perguntas legais, galera. Na verdade, vocês sabem que eu acho que eu já vou transmitir uma paz. Muito obrigada. Gente, ó. Vamos combinar uma coisa. Vamos lá no meu último vídeo, que é a publicidade, dá um like. E aí... Fiquem ligados que semana que vem vai sair várias coisas muito legais. E eu queria muito gravar um vídeo de ano novo pra vocês. Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas aí vocês passam pano pra mim. Porque vocês sabem que eu tava lá ocupando minha cabeça com... Com outras coisas. Vocês dão uma passada de pano. Mas amanhã... Eu vou gravar isso que vai sair semana que vem. E eu vou comprar minha roupa de... De Réveillon em BH. Por quê? Amanhã de noite eu já vou pra BH. E aí eu não sei se vai dar tempo de eu comprar amanhã aqui em São Paulo. E de BH eu já vou direto pra... Pro Rio. O que você está fazendo? Eu vou pra Moré. Por que eu não tô falando? Faz batalha. Ai, gente. Tô sem energia pra fazer batalha, sabia? Tô tão... Tá com os amigos. Sim, eu sei. Gente, então tá. Então me evou. Boa noite pra vocês. Fiquem ligados. Nas coisas. Porque vai ser muito legal esse final de ano. E a viagem de Réveillon também vai ser muito legal. E eu tô pretendendo ser mais ativa nas redes sociais, sabe? Nesse fim de ano. Mostrar as coisas mais pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. Um beijo. Que eu vou dormir. Que eu tô, ó... Cagada de sono. Dá beijo pra Moré. Dá beijo pra tia. Obrigada, Vanessa. Ai, queridos. Beijos. Jujuba, obrigada. Ai, eu acho engraçado que na hora que eu falo que eu vou desligar, vocês começam a dar um tanto de presente, né? Isso é pra eu não desligar. Pois eu vou bem ficar aqui esperando vocês terminarem. Tem gente dando o E agora, bicha. Ótimo. Um beijo, gente. Amo vocês.